Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou falar sobre o dia da vacina. Está registrado no calendário Criança Feliz. Antes, inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem. 29 de outubro, dia da vacina. Vacina é uma substância sintetizada a partir de micro-organismos patogênicos ou de virulência reduzida. Atua no sistema imunológico do organismo, onde foi inoculada, estimulando-o e preparando-o para resistir às infecções futuras. Considerando documentação mais explícita, a introdução da vacina no Brasil ocorreu em 30 de dezembro de 1804, com a chegada à Bahia do navio Bom Despacho, o qual trazia sete escravos que levaram para Lisboa para serem vacinados e trazerem em si a vacina para a prevenção da varíola. Olha só! A iniciativa foi de negociantes da Bahia, principalmente do Marquês de Barbacena, pois a inoculação feita aqui não havia produzido o efeito desejado. Existem, todavia, alguns documentos que relatam atos de vacinação no Brasil em datas anteriores a 1804. No final do século XIX, ainda proliferavam as epidemias, as espécies, as em especial nos centros mais populosos, como o Rio de Janeiro. No Rio, apenas em 1902, morreram 984 pessoas de febre amarela, 215 de peste bubônica e 580 de varíola. Em 1904, o sanitarista Oswaldo Cruz, chefe da Saúde Pública do Rio de Janeiro, influenciou o Congresso para a aprovação da vacina obrigatória da população, como a campanha para desinfetar os cortiços e bairros pobres. A população logo começou a protestar, pois os homens das brigadas sanitárias, que se faziam acompanhar de policiais, estavam autorizados a invadir as casas e vacinar os moradores à força. Jornais circulavam pela cidade denunciando as arbitrariedades e a libidinagem dos vacinadores em relação às mulheres. Assim, em 10 de novembro de 1904, estourou violenta reação com piquetes e depredações, na qual se uniram operários, estudantes, militares e comerciantes. Houve até um levante na escola militar, que, aproveitando o tumulto, tentou depor o presidente Rodrigues Alves. Logo, o estado de sítio foi decretado e as forças legalistas, em poucos dias, debelaram a rebelião. O governo revogou a obrigatoriedade da vacina antivariólica. No decorrer dos tempos, porém, a cobertura vacinal sempre foi objeto de preocupação governamental e, hoje, o Brasil atingiu os patamares de imunização dos países desenvolvidos. A Fundação Nacional da Saúde, através do seu Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, vem utilizando a estratégia dos Dias Nacionais de Vacinação, que mobiliza toda a população com resultados muito positivos. Tchau e até a próxima!